O Marcelão, bota na tela aí os resultados de ontem, e eu já vou começar perguntando para o Ale Oliveira. Os 10 jogos do final de semana, né? Não necessariamente os de ontem. Do final de semana, sábado e domingo, os 10 jogos da primeira divisão. Qual foi, Ale Oliveira, o resultado mais surpreendente dos 10? Ah, eu vou de Atlético 1, Vasco 2. Porque só duas equipes perderam em casa. Curiosamente, dois mineiros, e eu não estava em Minas Gerais, antes que as pessoas comecem a transferir a responsabilidade. Sim, você estava em São Paulo, onde o Cruzeiro perdeu. Você estava em São Paulo, onde o Cruzeiro perdeu para o Corinthians. Verdade. Não, eu estava em Porto Alegre. Dá uma chupada aí. Onde o Santos perdeu para o Grêmio. Parabéns, Ale. Realmente, você é uma zica ambulante. Alguém vai perder, irmão. Para o outro ganhar, alguém vai perder. O Fortaleza Inter foi empate, foi um a um. Mas, enfim, para alguém ganhar, alguém vai perder. Mas, enfim, o Atlético não vem jogando bem. O clima com o Kudê é insustentável. Depois do cara fazer crítica a Deus e todo mundo. O clima é insustentável. O time tem poucos minutos que dá para salvar de toda a temporada, embora tenha ganho o Campeonato Mineiro. Porque tem um elenco muito mais rico do que... Se você pegar o América e o Cruzeiro e tentar colocar um desses dois no time titular do Atlético, você não vai conseguir. Então, evidentemente, ganhar o Campeonato Mineiro é quase uma obrigação para o Galo. E o Atlético, mas mesmo não jogando bem, é um elenco riquíssimo. O Vasco tem também bons investimentos para essa temporada. Mas é um time que vem de insucessos. Copa do Brasil, Campeonato Carioca. Então, para mim, foi o resultado mais surpreendente. Jorge Nicola, qual foi para você o resultado mais surpreendente? A resposta do Alê é boa. O Kudê não poderá ser demitido, porque ele sugeriu publicamente a retirada da multa recisória de R$ 26 milhões. Na hora H de assinar, ele sabia que seria demitido. Ele recuou. Ele não assinou. Então, se o Galo quiser mandar ele embora, vai precisar pagar R$ 26 milhões. E não há nenhuma possibilidade disso acontecer. Acho que a vitória do Grêmio contra o Santos não reflete bem o que foi o jogo. O Santos fez até um bom jogo. O Flamengo conseguindo quebrar uma sequência muito ruim de derrotas. E o único empate da primeira rodada, Fortaleza e Internacional. Só para fechar, vitórias de visitantes poucas. Só outros dois cariocas, do Flú e do Vasco. Chefe Benedetti, para você o resultado mais surpreendente, chefe Benedetti? O único que pode ser considerado, se é que pode, uma zebra, foi mesmo Galo e Vasco, porque Galo jogando em casa, né? Perder do Vasco. E complicado o começo do Campeonato do Atlético. Vai começar com duas derrotas, né? É difícil. Porque o próximo jogo é o Santos na Vila. E hoje a crava aqui, o Santos vai bater lá. Não tem jeito. O Santos na Vila é embaçado, irmão. Presuntinho, presuntinho. O Alê diz que o mais surpreendente foi a vitória do Vasco. O Nicola também. Só que o chefe foi mais além. O chefe chegou a dizer que foi uma zebra. Agora, você também considera uma zebra o Vasco ganhado Atlético Mineiro? Eu acho que isso é convocável. Alguns pontos dentro dessa análise, né? Eu falei zebra não, irmão. Não bota a palavra na minha boca. Chefe, chefe. O Alê não. Eu falei chefe, Alê. Você me perdoe, Alê. Eu falei chefe, Alê. Ele falou chefe, Alê. Se você falar chefe, você está falando Alê. Porque nós somos um só. Exato. Tá? Enfim. Eu acho que o grande ponto fica nesse sentido dessa análise. O Galo, ele é um suposto candidato a título. E o Vasco, a gente não sabe. O Vasco é um time que a gente imagina que fica lá pelo meio da tabela. Então, o jogo em Minas, a gente espera que o Galo vença. Mas, dado todas as circunstâncias, o Atlético Mineiro perdeu em casa na Libertadores. Sofreu para ganhar do Brasil de pelotas. Vem de uma sequência esquisita. Tem problema interno. A gente viu um Kudê. Para quem viu a partida, viu que o Galo veio bem diferente na formação, né? Daquilo que tem feito de maneira anterior. Mexeu bastante. Não deu muito certo. Mas foi muito um jogo que o Vasco matou rapidamente. E conseguiu vencer na garra. Eu diria que eu fiquei mais surpreso com outros resultados do que com esse. Qual? Palmeiras e Cuiabá, por exemplo. O Palmeiras ganhou só de 2x1, né? Num jogo que sofreu, fez um gol que... A vitória do Palmeiras apertada sobre o Cuiabá, para você é mais surpreendente do que a derrota do Vasco? Do que a vitória do Vasco contra o Galo? Ele não é louco, não. Deixa a gente ouvir o fundamento dele. Vamos ouvir. A lógica é o Palmeiras atropelar o Cuiabá. A lógica é o Palmeiras atropelar o Cuiabá. E só venceu com uma partida que... Por exemplo, o Cuiabá teve um jogador expulso de maneira incorreta. E aí uma coisa legal para a gente frisar, né? Que a gente já viu... Eu ouvi muita gente falando que o Palmeiras ganhou com um gol ilegal. Não foi. O gol do Palmeiras é legal. E aí já é bom para a gente se acostumar com como... Tem gente comentando, é gol impedido. Já é para a gente poder acostumar como vai ser essa nova linha de impedimento do VAR. O jogador do Palmeiras estava à frente do último homem, mas dentro daquela extremidade da linha, né? Agora duas linhas são traçadas. Se tiver o mínimo contato entre as duas linhas, o gol é legal. Vai ser a parte... É o mínimo de ponto de intersecção. Exatamente. Então, o gol foi legal. Por mais que o jogador tenha estado à frente, e de fato estava, o gol foi legal por conta desse novo modelo. Se fosse no Paulistão, o gol era ilegal. Eu não acho, eu não acho... Ah, mas daí seria o apresentador achando e comentando. Eu vou te fazer uma pergunta, Alê. Eu não acho que o presuntinho esteja todo errado, não. Eu acho que antes da rodada, se eu perguntasse o que você espera, o que é mais viável, o Palmeiras golear o Cuiabá ou o VAR de Gaia do Atlético Mineiro? Você tem razão. O presunto não está errado. Errado está quem chamou ele para o programa. Você não quer, Alê. Abel Ferreira. Velho, ela está em tempo. Olha! Ele está no milíndio, irmão. Ele está no milíndio. Olha lá! Ah, não. Foi embora. Saiu. Ah, não. E se ele for malando, ele abre uma live agora, no mesmo horário dos cancelados. Dá um puta resultado. Essa geração procura motivos para se ofender. E aí, eu acho que você tem um milíndio para se ofender.